Agora 23 horas, 23 horas, 21 minutos, esta é a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Vamos juntos com todas as informações, todos os destaques do momento. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça do STJ, Rogério Chieti Cruz, atendeu a um recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul e reconsiderou, na tarde desta quarta-feira, a decisão em que havia autorizado a prisão domiciliar e humanitária do líder de facção Marizã de Freitas, de 35 anos, recapturado duas semanas atrás em São Paulo. De acordo com o Ministério Público Gaúcho, o ministro tornou sem efeito a ordem concedida anteriormente após tomar conhecimento de todos os fatos que envolvem o caso, incluindo a fuga recente, recaptura e as tentativas do criminoso de sair da prisão e possivelmente fugir do país com o auxílio do Primeiro Comando da Capital, o PCC de São Paulo. Chieti também encaminhou a documentação do processo à Comissão de Ética da OABRS, alegando sonegação de informações por parte dos advogados do apenado. Líder de uma facção com base no Vale dos Sinos e condenado a 38 anos de prisão, Marizã vai ficar detido na Penitenciária Estadual de Canoas. Antes de ser capturado, em 30 de julho, em São Paulo, o criminoso cumpria a pena em regime domiciliar em um condomínio de luxo em Capão da Canoa, no litoral norte. Ele teve o benefício concedido após alegar a necessidade de fazer uma cirurgia. Na decisão da semana passada, o ministro do STJ mantinha a troca de regime ao entender que a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, a PASC, não dispunha de estrutura necessária para cuidar do quadro de saúde do apenado. O ministro do STJ reconsidera a decisão e mantém preso o líder de facção do Vale dos Sinos. Rogério Chietti também encaminhou a documentação para a Comissão de Ética da OABRS em razão da sonegação de informações por parte dos advogados do apenado. E aí Obrigado.